Vou vencer o passado Vencer o passado é disponível a partir do próximo dia 6 de setembro pelo Las Estrejas nos horários, anota aí 23h45, com reprise às 3h da manhã e às 15h40 essa história volta a unir o casal que saiu das telinhas pra vida real isso mesmo, eu tô falando da Angelique Boyer e do Sebastián Rulli eles atacam novamente nessa história mesmo garantindo no final de 3xana que eles não iam fazer mais novela juntos ao que parece eles voltaram atrás aí a pedido da Televisa e a gente vai poder ver a repetição dessa boa química entre os dois com os personagens Renata e Mauro na novela ansiosos, porque gente, eu tô espero que chegue logo dia 6 de setembro e aí